vida amorosa com repetição troca-se as pessoas uma pessoa é totalmente diferente da outra seu sentimento inicialmente é totalmente diferente nessa nova relação mas com o passar do tempo parece que aquilo que você está vivendo com este novo amor é basicamente a mesma coisa que você vivia nas suas relações anteriores e por mais que as coisas estejam andando de uma forma positiva estão dando certo vocês estão conectados você está sentindo um sentimento incrível do nada alguma coisa acontece e a relação desaparece termina de uma forma até sem explicação e então você sente um vazio no seu peito uma nostalgia uma saudade uma tristeza que muitas vezes você nem sabe da onde vem da onde vem o que será apenas aquela sensação de solidão muito forte que afeta não só a sua vida amorosa mas afeta a sua energia a sua relação com a sua família com seus amigos até mesmo com o seu trabalho então se você já sentiu uma destas emoções já viveu uma destas situações ou conhece alguém que vive este processo saiba que tudo isso está baseado numa conexão numa vivência com as relações do passado para quem não me conhece seja muito bem-vindo ao meu canal eu sou Liliane Matoso e hoje eu vou falar sobre estas conexões esta influência das relações do passado que interferem não só a vida amorosa presente trazendo solidão tristeza a sensação de que ninguém vale a pena mas muitas vezes atrapalha sim as relações que estão aí se iniciando às vezes atrapalha até relações que já estão um tempo durando não se engane muitos casais que estão há anos juntos passam por situações complicadas negativas brigas mesmo às vezes até rompimentos aquele vai e volta termina por causa de uma briga abrupta e volta por causa do amor essas relações estão recebendo influência das relações que você viveu no passado lembrando que são duas pessoas então esse processo pode acontecer com as duas pessoas como funciona esse processo de interferência eu acho que a primeira coisa que você vai olhar é falar poxa Liliane mas faz tanto tempo que eu não vivo essa relação não já trabalhei já fiz processos de cura já me libertei das relações do passado então talvez não seja esse o problema vou te fazer aqui algumas perguntas te mostrar algumas coisas para que você possa fazer análise se existe alguma conexão alguma influência das vidas passadas no seu caso combinado? então a primeira questão que eu te pergunto é por acaso de tempos em tempos você se lembra de alguma pessoa do seu passado seja com raiva seja com sensação de nojo seja com nostalgia às vezes um sentimento você lembra dessa pessoa? e você respondeu que sim olha que interessante quando você se lembra dispara uma emoção em você e você se lembra acontece alguma coisa na sua vida e você se lembra ou do nada você se lembra essa pessoa vem aliás às vezes vem até em sonhos vem até em momentos que você nem imagina como é que acontece isso? porque se aconteceu uma coisa na sua vida você sentiu alguma coisa e daí você se lembrou dessa pessoa isso mostra que você está conectado emocionalmente a essa pessoa se do nada você se lembrou dessa pessoa se ela veio do nada na sua mente veio uma emoção veio uma lembrança ou veio no teu sonho num momento inconsciente pode ser que esta pessoa esteja conectada a você mas como assim conectada? quando nós temos uma relação e ela chega ao final para que a gente possa ter as duas pessoas desconectadas existe um processo fundamental a conversa o acerto a definição a explicação do porquê nós estamos terminando aquela relação para que simplesmente seja colocado o que nós chamamos de ponto final ou seja as duas pessoas compreendam porque esta relação está acabando e quando a gente não faz isso normalmente uma das pessoas fica conectada a outra querendo entender o porquê esse é um processo que mantém a gente preso a uma relação do passado o segundo ponto que deve acontecer quando a gente vai terminar uma relação é o que? é a aceitação do fim daquela relação aceitar que aquilo não tem mais volta que aquilo chegou ao fim muita gente fica numa expectativa de que talvez volte de que talvez dê certo talvez a pessoa mude você mude uma coisa que a pessoa foi seguir uma outra relação uma outra pessoa que ela escolheu uma mudança que ela fez na vida dela que causou a separação pelo menos aí no inconsciente nas análises pessoais e aí a pessoa fica na expectativa que mais pra frente essa relação retorna isso mantém as pessoas conectadas e o terceiro ponto que é fundamental é a cura e a libertação dos sentimentos negativos que ficaram a libertação dos sentimentos positivos sabendo e aceitando que a relação ficou no passado a aceitação daquela experiência como algo importante sendo grato por aquela vivência e a libertação entregando a pessoa para que ela possa viver a vida dela e sim entregando a sua vida para que você possa viver uma nova relação e vamos combinar que esses três processos não costumam acontecer nas relações que terminam N motivos podem acontecer para que você não tenha passado por esses três processos e lembrando que a outra pessoa também deve passar para que ela se desconecte provavelmente agora você vai parar e pensar assim e falar nossa acho que todas as relações que eu tive do passado eu não vivenciei esse processo essa experiência e olha só que interessante tem um quarto fator e esse quarto fator ninguém nunca pensa eu só conheço ele porque eu trabalho com a mesa cristalina metatrônica para trabalhar a libertação dessas relações do passado existe um fator fundamental que nós chamamos de expectativas e projeções não é expectativa de voltar é quando as duas pessoas começam a se relacionar e elas estão se relacionando elas criam expectativas expectativa que a relação vai dar certo expectativa que a pessoa certa expectativa às vezes de casamento expectativas de viver a vida inteira juntos expectativas de que essa pessoa vá te fazer feliz e obviamente outras expectativas que poderiam ser citadas e com estas expectativas vem um processo mental que amarra a energia das pessoas chamada projeções lógico que existe a projeção projeto no outro a expectativa da minha felicidade a minha felicidade isso é normal mas as projeções para o futuro aqueles pensamentos pensando daqui a quanto tempo pensando quando a gente se casar pensando em levar essa pessoa para uma viagem pensando na relação dessa pessoa comigo com a minha família projeções de filhos projeções de futuro N projeções muitas projeções e não é que está errado nós fazermos projeções para o futuro quando nós estamos com uma pessoa isso faz parte afinal de contas se você não projeta o seu futuro para que você vai viver o seu presente é importante a gente ter essa perspectiva para o futuro mas a energia da projeção ela é um pouquinho diferente da perspectiva é algo que eu fico me conectando como um futuro provável querendo criar aquilo dizendo para mim me conectando com a ideia de que aquele vai ser o meu futuro e quando a relação acaba muitas das pessoas não se libertam disso aí fica gravado no nosso inconsciente informações do tipo primeiro namorado o amor da minha vida nós vamos nos casar nós vamos ter filhos nós vamos fazer isso aquilo aquilo outro outra projeção se eu tivesse continuado com essa pessoa eu seria feliz por quê? porque quando eu me via me relacionando com essa pessoa eu projetava que eu seria feliz o resto da vida com ela nós seríamos felizes juntos nós teríamos um relacionamento feliz para o resto da vida essas projeções para o futuro quando não são realizadas o que que elas criam? frustração lógico que muitas delas criam raiva também mas a palavra-chave o sentimento-chave é a frustração e nós seres humanos não fomos ensinados a lidarmos com as nossas frustrações quando elas acontecem nós sentimos um sentimento monstruoso absurdo e nós simplesmente vamos tentando nos livrar dessa frustração nós entramos em tristeza pessoas entram em depressão esse é um processo muito sério mas a gente não aprende a lidar com ela a aceitar que a frustração ela só existe porque eu projetei algo para o futuro que não vai acontecer ou que não aconteceu mas é futuro é lidar é lidar com uma situação que não aconteceu a frustração ela vem muito disso algo que eu queria que acontecesse que não aconteceu e quando eu entendo isso eu entendo que tudo bem eu queria que algo acontecesse e não aconteceu mas aquilo não é real eu não passei por uma experiência de não realização aquilo foi uma projeção e não tem mais a possibilidade de acontecer mas que eu posso continuar tendo o desejo de atingir aquela realização de uma outra forma com uma outra pessoa na minha vida então eu me liberto dessa frustração e tomo de volta a minha realidade em um momento presente a minha vida falo bom não deu certo com essa pessoa eu acreditei que seria a pessoa certa nós iríamos nos casar ter filhos ter aquela vida maravilhosa de revista mas não deu certo tudo bem eu continuo aceitando que eu quero encontrar a pessoa certa eu ainda quero encontrar a pessoa certa eu quero me casar eu quero ter filhos eu desconecto os meus desejos as minhas vontades a outra pessoa eu volto isso pra mim esse é o processo fundamental por quê? porque quando as pessoas carregam essas frustrações elas guardam dentro do peito o que vai acontecendo? esse sentimento de frustração ele expande afeta todos os setores da nossa vida tudo que você vai fazer você já tem aquela coisa da frustração dentro de você você vai para um projeto novo profissional nada a ver com amoroso mas existe dentro de você uma energia uma carga um sentimento de frustração que fica lá no seu inconsciente falando na sua orelhinha assim daí não vai dar certo eu não consigo nada do que eu faço na minha vida dá certo tudo que eu quero que eu acho que vai dar certo acaba não dando certo fica lá aqui no inconsciente falando obviamente que essa energia da frustração na área amorosa quando você entra no novo relacionamento ela é a primeira ela é a primeira que vai influenciar por quê? porque uma frustração gera o que no novo relacionamento medos literalmente medos então nem estou abordando as energias emocionais e mentais expectativas e memórias do passado vou continuar abordando a frustração só para você entender o processo que é mais forte é mais inconsciente e nos conecta essas relações do passado essas frustrações do que você não viveu e que você projetou e que fica gravado como um futuro frustrado quando você entra numa nova relação o que que acontece você entra com medo de não dar certo novamente você entra com medo da pessoa ir embora você entra com medo da pessoa não te amar novamente você entra com medo da pessoa te trair e te largar e não te levar aquele caminho você entra com medo de acabar daquilo não ser verdadeiro daquilo não ser o duradouro você entra com diversos medos a gente pode estender isso para medo de não ser amado medo de de não ser dado o seu valor medo da pessoa simplesmente te trocar por uma outra situação medos muitos medos inconscientes então obviamente que um processo de frustração de uma relação do passado interfere nas suas relações atuais e como é o a influência no momento atual é simples imagine que todos os momentos que você vai se relacionar ou que você vai fazer alguma coisa com a pessoa atual elas têm um processo de medos de no seu inconsciente então você não está agindo de uma forma natural fluida positiva deixando as coisas darem certo deixando as coisas acontecerem você está bloqueando essa possibilidade com um processo de autoproteção para que você não vivencie uma coisa que você tem medo então eu não fico projetando que eu vou casar com essa pessoa inconscientemente dentro de mim eu estou projetando que essa pessoa não vai embora e que eu não deixe de casar com essa pessoa parece estranho mas é verdade eu não projeto que eu case com essa pessoa eu projeto o medo de que essa pessoa não vá casar comigo porque eu estou baseada no medo eu não projeto que eu amo essa pessoa e quero ela o resto da vida comigo eu projeto eu tenho atitudes eu tenho comportamentos eu dou respostas eu entendo o que acontece de formas distorcidas que são baseadas no medo de que essa pessoa não fique comigo para o resto da vida medo que essa pessoa me abandone então obviamente isso faz com que a sua relação atual ou qualquer outra relação que você vivencie depois daquela lá traumática seja uma relação que tenha problemas e aí você fala assim todas as relações são similares lógico você se sente sempre igual o seu sentimento é sempre baseado nesse medo e aí vamos abordar mais amplamente essas conexões com as relações do passado pessoas que vivenciaram uma relação que foi muito marcante e traumática no passado todas as vezes que elas vivenciam uma situação no momento presente numa outra relação elas têm uma tendência a voltar de alguma forma aquela relação do passado como ou comparação que é um grande natural ou como uma forma de se apoiar ou de se unir comparação você está aqui lidando com o seu parceiro com a sua parceira nesse momento a pessoa tem uma atitude ou fala uma coisa que você não gosta ou que dispara um medo seu o que acontece imediatamente a sua mente vai lá naquela relação do passado e começa a comparar pessoas situações gostos o que a pessoa fazia o que essa faz comparação olha lá voltei a relação do passado porque ela não está resolvida ela está ali naquele processo de expectativa de dor de trauma lá no passado não está resolvido está influenciando então primeiro processo aí de comparação e eu tenho certeza que se você for honesto com você você sabe que você já fez isso várias vezes na sua vida segundo processo segurança qualquer coisa que aconteça na sua relação atual com esta pessoa que te gere uma insegurança de que a pessoa não te ama que a pessoa vai embora que a pessoa vai fazer alguma coisa que a pessoa possa te trair que a pessoa não gosta de você como você gostaria ou como você gosta dela onde você vai buscar a segurança na relação do passado onde você tem gravado na sua memória que aquela pessoa gostava de você ou que aquela pessoa podia ser a pessoa que você ia ficar o resto da sua vida você vai buscar a segurança lá no passado pra não lidar com as inseguranças do agora pra você ver que agora você tem inseguranças baseadas nos benditos dos medos e a terceira conexão Paulo é culpa ai Liline como assim culpa é verdade nós quando não estamos bem na relação atual principalmente por causa dos nossos medos ou da forma errada que a gente interpreta o que a pessoa faz o que a pessoa fala porque a gente interpreta com um padrão baseado no medo o que que causa na gente esse processo de essa pessoa não deve ser a pessoa certa ou tenho medo que essa pessoa não seja a pessoa certa aí você se remete a uma relação do passado onde você gostava muito do outro e aí você fala assim poxa a relação não deu certo eu carrego uma culpa tão grande aí você vai ver a qual é a sua culpa né tem diversas culpas diferentes culpa de não ter dado certo culpa da pessoa não ter gostado de você de você não ter feito a coisa certa isso é incrível quando a gente vai analisar uma pessoa quando a gente vai trabalhar dependendo das relações das situações que a pessoa viveu na infância dela ela tem um padrão ali inconsciente de que fala que a outra não ama ela porque é culpa dela tá não acha que isso é estranho não eu trabalho muito com curas da criança interior em terapia aqui no meu clube de membros e meditações e garanto pra você que muitos de nós temos essas distorções mesmo a gente tem problema aí com arquétipo materno a gente viu experiências na nossa infância que a gente não sentiu ou não recebeu o amor do adulto lá importante e a gente acha que a gente é que tá errado isso é um processo que acontece com mais gente do que você imagina e pode ser o seu vale a pena analisar nesse sentido ou até culpa de atitudes que a gente teve já havia uma pessoa que tinha a culpa de ter deixado o outro ir embora e aí quando você perguntava sobre a situação aquela outra pessoa lá o namorado antigo dela trocou ela por outra pessoa ele traiu ela ele não estava presente na relação ele não era um namorado que estava ali totalmente conectado a ela que queria um relacionamento sério ele estava ali por outros motivos mas ela gravou dentro dela que ela tinha culpa por deixá-lo ir embora por ter deixado ele se envolver com uma outra pessoa então existem sim processos de culpa e quando nós vamos avançando nas experiências temos muitas experiências de relacionamento e elas não vão dando certo é uma junção de experiências que não deram certo existe uma tendência da gente ter realmente culpa de não ter investido de não ter vivido uma relação que foi muito grande muito marcante da vida dos seus momentos passados e às vezes até da primeira relação essa história da primeira relação que a gente tem ela geralmente está no vinte e nove por cento dos casos ela é um fator muito grande desses processos de conexão que eu estou falando aqui pra você por quê? primeiro que as pessoas que estavam nesse relacionamento eram imaturas porque isso é um relacionamento de pessoas jovens então elas não tinham a mínima ideia de como lidar consigo mesma com o outro com a relação com a influência do mundo externo com família com tudo que você possa imaginar né então existe esse processo aí da imaturidade e à medida que esses dois seres humanos foram crescendo o que que eles vão pensando? poxa se eu tivesse agido dessa forma se eu tivesse feito isso se eu tivesse feito aquilo isso já faz parte do normal então vale a pena você sempre analisar se você tem conexões com a primeira relação é o primeiro namoro que você teve na sua vida e óbvio se na sua história na sua experiência você teve um relacionamento mais forte às vezes até mais duradouro não necessariamente o mais duradouro mas aquele mais marcante ou marcou porque era muito complicado ou marcou porque você amava muito aquele que era marcante às vezes é aquele momento da vida que a gente está preparado para namorar casar constituir família aquele relacionamento aquela pessoa que entrou na tua vida foi muito marcante isso aí quando nós vamos olhar na espiritualidade na psicologia né nesses trabalhos muito importantes de cura e mudança nós chamamos de traumas foi uma relação que criou vários traumas ou foi uma relação traumatizante a própria relação inteira no geral então essa relação aí mais complexa mais forte ela precisa passar por todos os processos que eu falei no começo desse vídeo entendimento o falar a explicação a aceitação a aceitação da finalização da relação a liberação das expectativas a gratidão pela experiência a gratidão pelo sentimento a aceitação de que não deu certo a libertação para a pessoa viver a vida dela e a sua libertação para você viver a sua vida por quê? porque essa daí olha essa mais forte né te dei duas e se você tiver essas duas marcantes pode ter certeza que é a mais marcante que não necessariamente é o primeiro relacionamento primeiro namoro mas essa mais marcante é mais intensa ainda essa vai ser a grande geradora dos vínculos essa vai ser utilizada nos processos de comparação essa vai ser utilizada nos processos de segurança essa vai ser utilizada nos processos de culpa também então é muito importante que a gente se conecte a essas relações do passado que a gente perceba quais são os sentimentos que a gente ainda guarda que são essas expectativas as projeções as frustrações os amores né porque um amor que não foi correspondido que finalizou nem sempre termina é interessante isso mas às vezes a gente pode ficar anos amando uma pessoa sem essa pessoa estar presente na nossa vida fisicamente por quê? porque essa pessoa está presente na sua vida aqui ó na sua mente aqui ó no seu coração então é importante fazer essa percepção é importante fazer todo esse processo de cura e libertação se você tá na primeira vez aqui no meu canal eu tenho uma medita das duas meditações guiadas muito fortes aqui abertas eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo link pra você fazer que são pra cortar cura de uma relação do passado e pra cortar esses laços energéticos esses vínculos e ela trabalha justamente esse processo né de gratidão de libertação de entrega talvez seja isso que você tanto precisa fazer pra que você possa ter prosperidade felicidade e realização na sua vida amorosa é importante você curar o que é necessário e lógico se você já tá aqui no meu canal você já fez essas meditações para pra pensar no que eu tô falando aqui e veja se ainda não ficou uma carga e faça faça novamente é sempre bom a gente trabalhar essa libertação como vocês sabem eu trabalho com a mesa cristalina metatrônica e vou dizer pra você que muitas mas muitas das pessoas que me pedem uma mesa cristalina metatrônica pra encontrar a pessoa certa às vezes até as duas mesas de encontrar uma gêmea elas têm estas cargas assim não vou te dizer que são todas pra não ser uma coisa genérica mas a grande maioria tem essas conexões com as relações do passado sim e isso é muito trabalhado essa cura essa libertação essa devolução da energia do outro pro outro essa retração trazer de volta a minha energia pra mim mesmo isso é muito trabalhado na mesa assim faz parte do processo de cura pra encontrar a pessoa certa por quê? porque isso é o que faz com que você saia dos ciclos ciclos de repetição ciclos de escolhas erradas ciclos de projeção né ter sempre projeto nunca dá certo isso faz com que a pessoa se liberte de vários processos internos da sua auto-imagem aí você você fala assim como? lógico quando você liberta essa carga das frustrações dos processos não resolvidos do passado você traz de volta a sua energia pra você você começa a se enxergar de uma forma diferente aí isso faz aí tanto na mesa como até nas meditações que eu deixei aqui embaixo sim porque isso é importante e acredite quando você tá lidando com uma relação que vive altos e baixos então vamos dizer aí que você fala assim não, mas eu não tô sem relacionamento eu tô agora me relacionando né, por que que eu tô assistindo esse vídeo tenha certeza acredite se você não faz esse mesmo processo esta energia toda que eu te falei nesse vídeo influencia a sua relação atual sim mesmo que você esteja com a pessoa certa é verdade muitos muitos casais eu já vi na minha vida aqui como terapeuta que são uma pessoa certa são às vezes até uma gênia mesmo e vivem situações complicadas complexas vivem brigas vivem até ciclos repetitivos sabe, de melhora briga, melhora briga, melhora briga justamente por causa destas cargas das relações do passado seja de um seja dos dois né, porque normalmente as pessoas trazem estas cargas então é muito raro né, a gente fazer uma mesa aí pra um casal e só uma pessoa ter essa carga é muito raro só pessoas que estão há muito tempo aí se trabalhando se desenvolvendo se desenvolvendo são até geralmente terapeutas que vêm se trabalhando nesse sentido né, com com as terapias que estão principalmente na mesa cristalina metatrônica porque é normal as pessoas trazerem estas cargas né, então é muito importante você compreender que a cura dessas cargas elas literalmente são fundamentais pra que a sua relação atual se liberte prospere chegue no máximo dela seja feliz né, seja literalmente feliz porque o único motivo neste mundo pra nós termos relacionamentos amorosos é pra gente ser feliz e aprender se desenvolver ter mais consciência com experiências de felicidade essa troca né, ter uma outra pessoa junto com você viver uma vida juntos deixar esta pessoa fazer parte da sua vida te influenciar influenciar a vida do outro fazer a parte da vida do outro é o processo mais divino que nós podemos viver na nossa encarnação em todas as encarnações pra que a gente possa evoluir e atingir o máximo da nossa consciência então óbvio que viver a prosperidade a felicidade na vida amorosa é algo inerente ao ser ou seja é uma coisa importante pra todos nós faz parte do nosso processo aqui encarnacional então mesmo que você seja uma pessoa que esteja há muito mas muito tempo sozinha ou sozinho não tem problema a qualquer momento você pode fazer essa libertação da carga do passado e se abrir para conhecer alguém novo porque na minha experiência as pessoas que não querem se abrir para uma relação nova é porque elas literalmente viveram muitas coisas negativas nas relações do passado e quando elas pensam e pesam prós e contras elas falam assim não vale a pena se não vale a pena é porque a percepção que ela tem sobre relacionamento amoroso não é positiva não é incrível não é maravilhosa é negativa porque se fosse uma percepção incrível ela fala não, tudo bem tudo deu errado até agora mas deu certo enquanto deu certo vou partir para uma outra isso só faz quem tem uma percepção positiva mesmo que tenha visões e memórias e traumas negativos a visão dela sobre a relação amorosa sobre relacionamento amoroso é positiva agora quem decidiu ficar sozinho não, eu quero ter alguém Liliane mas eu não encontro ninguém vamos lá né se você não encontra será que você está aberto para encontrar ou procurando e será que você quando está aí na sua procura você está procurando o que eu não quero ou sempre existe aí processos como eu te disse olha atendo aí as pessoas há 31 anos sempre existem processos que travam bloqueiam atrapalham e esses processos vêm dessas experiências do passado então trabalha liberta e se permita viver o amor e se você quiser uma última coisa para te convencer de que o amor é é uma coisa que você deve colocar na sua vida então eu vou te perguntar uma coisa se você fizer um retrospecto nas suas relações pega uma ou algumas situações em que você sentiu muito amor e que você sentiu o amor da outra pessoa fala para mim não foi incrível naquele momento você não se sentia a mulher ou o homem mais bonito mais bonita mais poderosa do mundo não parecia que só existia você essa pessoa no mundo nada mais importável você não tinha uma energia incrível que te fazia ter motivação felicidade vontade até de crescer em outros aspectos sei que sim e se você for uma daquelas pessoas que tem uma tendência bem negativa e fala não lembro de nada positivo tudo bem faz parte então pensa no amor que você tenha por um pai por uma mãe por um filho por um cachorro que seja por um irmão por alguém que é muito importante na sua vida agora pega uma pessoa que é muito importante na sua vida e se lembra de um momento em que você estava com essa pessoa ou com esse cachorro que foi incrível maravilhoso que você sentiu uma conexão profunda com essa pessoa fala pra mim seu coração não sorri você não sentiu uma energia expandida incrível você não era feliz e o mundo quando você olhava pra vida e pro mundo não tinha um colorido diferente um sabor diferente uma energia diferente sim óbvio porque nós viemos nessa vida para amar isso é fundamental eu sempre brinco com a minha filha que se nós não viéssemos pra amar nós nasceríamos de ovos e não nasceríamos do ventre os animais que nascem do ventre da barriga da mãe eles têm uma relação de amor mesmo os animais mesmo não só os seres humanos os animais a gente pode ver isso na natureza o carinho o cuidado o zelo a busca do amor e da proteção do filhote e esse carinho o cuidado o zelo e proteção da mãe não tem jeito nós nascemos para amar e sermos amados é um direito divino seu então não deixe de fazer tudo o que for necessário para que você possa viver o amar e ser amado o dar amor sim mas receber amor esta é a chave para se ter um relacionamento feliz e duradouro e você só estará preparado para esta troca quando você se libertar de toda esta carga de frustração medos projeções e processos do passado acredite então lógico eu quero que você curta o meu vídeo deixa aqui seu comentário e se você conhece alguém que você sabe que esse vídeo vai fazer a diferença compartilhe esse vídeo com esta pessoa quando nós compartilhamos a luz com as pessoas que nós amamos nós transformamos o universo e para você que gostaria de trabalhar isso profundamente fica aqui o convite para você fazer parte do meu clube de membros assinatura do meu canal aqui embaixo está escrito seja membro tem quatro tipos de assinaturas e a partir da segunda que se chama me desenvolvendo com você você participa das meditações de cura que nós fazemos todas as segundas feiras ao vivo faço uma palestra e uma meditação de cura e tem muito conteúdo aí já guardado dos processos anteriores que trabalha isso é o que eu estou falando e lógico que é um processo é algo que eu trabalho sempre não perca a oportunidade de fazer parte deste grupo seleto de pessoas que estão aí se curando e se transformando junto comigo no clube de membros do meu canal fique com toda a luz do universo gratidão namastê e aí e aí A CIDADE NO BRASIL